O homem não era mole não, fazia tudo bem, era jovem, era sambirinha, cê viu? Samba canção, mestre candeira. A chama não se apagou, nem se apagará, és luz de eterno fulgor, candeira. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar, e ninguém irá esquecer. Candeira, a chama não se apagou, nem se apagará, és luz de eterno fulgor, candeira. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar, e ninguém irá esquecer. Candeira, a chama não se apagou, nem se apagará, és luz de eterno fulgor, candeira. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar, e ninguém irá esquecer. Candeira, a chama não se apagou, nem se apagará, és luz de eterno fulgor, candeira. Candeira, a chama não se apagou, nem se apagará, és luz de eterno fulgor, candeira. Candeira, a chama não se apagou, nem se apagou, nem se apagou, nem se apagou, nem se apagou. Obrigado.